Fim de semana chegou e você não vai sextar Só curtindo a quarentena, só TV e celular Fim de semana chegou e você não vai sextar Tá curtindo a quarentena, só TV e celular Tá com saudade de jogar a raba, né minha filha Tá com saudade do copo na mão, né minha filha Tá com saudade dos contadinhos, né minha filha Ela tá com saudade, tá com saudade, tá com saudade Vai no meu solo Fim de semana chegou e você não vai sextar Tá curtindo a quarentena, só TV e celular Ela é minha filha Fim de semana chegou e você não vai sextar Tá curtindo a quarentena, só TV e celular Tá com saudade de jogar rabo, né minha filha Tá com saudade no copo na mão, né minha filha Tá com saudade dos contatinho, né minha filha Ela tá com saudade, tá com saudade, tá com saudade Taca, 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 taca É o solinho do Tik Tok Cheiro da China